E um policial militar foi assassinado na madrugada em Santarém, oeste do estado, madrugada de ontem. Márcio Anderson Silva, de 42 anos, foi morto com pelo menos quatro golpes de faca no peito. Ele ainda chegou a ser socorrido por um vizinho e foi levado para o Hospital Municipal de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos. Márcio Anderson era terceiro sargento da PM e estava lotado no Comando de Policiamento Regional 1. A esposa do militar é a principal suspeita do crime. Ela foi presa e levada para a seccional de polícia civil e prestou depoimento. De acordo com a polícia, vizinhos contaram que teriam ouvido disparos de arma de fogo durante uma discussão do casal. A arma e uma faca foram apreendidas.